Olá, tudo bem? Meu nome é Juan Felipe, eu sou aluno do MP01 e o nosso grupo está responsável por apresentar o fungo Paracocidiodes brasiliense. O principal causador da infecção Paracocidiodomicose, que também é denominada de blastomicose americana, bastante comum em regiões tropicais e pode ser encontrada no solo e em vegetais. Ela pode afetar diversos locais do corpo, como pulmões, pele, boca, garganta e ganhos linfáticos. Ela é adquirida de duas formas, através da respiração, pela forma juvenil e pela forma adulta. A forma juvenil é de 10 a 20 anos de idade e ela apresenta-se de forma aguda, ou seja, logo após o contágio você apresenta os sintomas. E a forma adulta, logo após o contágio, ela vem se evoluindo de forma crônica, de meses até anos. Ela apresenta diversos sinais e sintomas, que podem variar de acordo com características pessoais, como idade, resposta imunológica e até fatores genéticos. O estado de saúde da pessoa também vai influenciar bastante nisso. Podemos ver alguns sinais e sintomas, como perda de apetite e fraqueza, palidez, emagrecimento, febre, tosse, falta de ar, lesões na pele e mucosas e surgimento de ínguas pelo aumento dos gânglios enfáticos, o que também é chamado de linfonodomegalia. Aqui temos algumas lesões. A blastomicose sul-americana, ela surge com a apresentação de alguns sintomas característicos, como febre, tosse, formação de íngua e úlceras na região oral e na mucosa nasal também. Ela pode surgir de duas maneiras. A forma juvenil, que acomete pessoas entre 10 e 20 anos. Ela surge de forma aguda após algumas semanas de infecção. E também tem a fase adulta, onde ela acomete pessoas de 30 a 50 anos e aí ela apresenta uma cronicidade. Ela não tem fase aguda. Ela acomete principalmente pessoas que trabalham na atividade agrícola, pessoas do meio rural, que tem o costume de beber também e que tem um sistema imunológico mais deficiente e não apresenta uma boa alimentação. O diagnóstico, ele é feito através de exame de sangue e biópsia, coletado através da região da mucosa oral e nasal, onde é coletada a amostra e é realizada a biópsia. E aí, a partir daí, acontece o tratamento que é feito com o antifúngico. O médico vai, através da biópsia e identificação do fungo, ele vai direcionar o tratamento com o melhor antifúngico para resolver o problema. Agora, eu falarei um pouco das formas de tratamento e das formas de prevenção para a paracocidioidomicose. Quando as formas de tratamento, que sempre serão estipuladas por um médico infectologista, nós podemos ver que existem de dois a três tipos. Quando a infecção pode ser controlada em casa, serão manipulados medicamentos como fluconazol, cetoconazol e até mesmo intraconazol. Quando a infecção já é mais grave e requer internação na UTI, nós teremos a administração de medicamentos como a anfoterecina e a rifampicina. Existem médicos que acreditam também no potencial antibiótico do sulfametoxasol para controlar a infecção. Quanto às formas de prevenção, nós podemos começar dizendo que esse fungo paracocidioides brasileenses, ele é transmitido pelo ar e as pessoas que mais se contaminam por ele são aquelas que habitam e são em frequente contato com a área rural. Portanto, já que esse fungo se aloja em terras, seria bom, a melhor forma de tratamento, que é uma forma de tratamento fácil, é que seja sempre realizada a higiene pessoal, lavagem das mãos, banhos frequentes e também que sejam sempre utilizados equipamentos de proteção individual, como luva, botas, entre outros a fazer manipulação desse tipo de área. Oi, eu sou o Miguel e eu vou dar conta do nosso trabalho sobre o fungo paracocidioides brasileenses. Eu vou falar especificamente sobre os dados epidemiológicos da doença que esse fungo causa, que é a paracocidioidomicose. Ela é uma doença encontrada brandamente em regiões no Brasil e também na Colômbia. Um dos seus primeiros casos foi encontrado em cães, então acredita-se que ela seja uma doença que passou de caninos para humanos. E através dos anos que foram passando, a biologia molecular foi avançando e foi possível avançar os estudos sobre essa doença, ok? Então, ela é uma doença prevalente e de alta mortalidade, ok? Então, ela afeta basicamente as pessoas mais carentes que não têm condições de atenções básicas de qualidade, atenções de saúde de qualidade. Ok. A partir do aperfeiçoamento da técnica de extração de DNA, entre outras coisas que já foram mencionadas, percebe-se um avanço nos dados epidemiológicos, por isso nós temos dados epidemiológicos muito avançados e bem atualizados sobre a paracocidioide brasileira e da doença que ela causa, que é a paracocidioidomicose. Obrigado.